O que há é porque a reunião é no sábado, porque você está sabendo desde o início do ano que daqui de sábado vai ter reunião. Então você se programe para aqui. Eu acho que funciona assim, a gente tem que saber o objetivo da escola. Porque daí não dá pra ver pra ninguém. A escola fica tranquila, todo mundo se organizou. O que vocês falam? Vocês têm a vontade. Eu acho muito interessante, porque nos Jogos nós temos essa organização, é lindo, tanto no início, quando você começa, que aí não é possível, mas no final dos Jogos, quem está por lá, é muito bonito ter essa organização. Deixa eu só fazer uma parte aí, eu já fui a todas as minhas culturagens, estou bem na primeira. O Jogos participou de todos, 20 e alguma coisa. Eu perdi as contas já. Então o que a gente percebe é que as escolas particulares, escola municipal, então realmente essa equidade, essa preparação, essa confraternização realmente não é essa. E eu, eu, eu particularmente gosto muito disso, que gosto muito de dança, gosto muito das apresentações, que eu acho que a arte, gente, ainda vai salvar o mundo. Porque é a única coisa que humaniza. É, porque assim, não estou nem falando de matéria, de matemática, não é isso, falando de humanidade, do ser humano. O que humaniza as pessoas é a arte, é a sensibilidade, e isso nós estamos perdendo. Os nossos alunos, nossos filhos, não vou falar nem de alunos dos filhos, eles têm pressa, tudo tem pressa, tudo tem pressa, tudo tem pressa. E os pais também estão, tudo tem pressa. Então, de repente, isso é uma maneira de falar, olha, a mesma importância que aquela escola que apresentou uma coisa simplesinha, que dá um trabalho desgramado mesmo, apresentar uma coisa... É, uma apresentação maravilhosa, uma apresentação simples, dá o mesmo trabalho, tá? Então, essa, essa, eu achei assim, maravilhosa essa coisa assim da forma, porque é o momento que todo mundo vai entrar no pé de igualdade. Pode não ser, pode, é claro, tem as desigualdades sociais, pode ter tudo, mas acho que naquele momento, todo mundo vai estar no pé de igualdade. É, vai ser difícil, vai ter pai que vai ficar bravo e vai embora, tem escola que não vai conseguir ficar, mas é a primeira, não é verdade? Agora seja a hora de estar imutido, trabalhando com as crianças, para as crianças chegarem em casa também, trabalhar com os pais, para eles saberem que não é levar a criança lá para apresentar a irmã. É, ninguém entra no cinema e sai antes do término do filme. Pois é, como eu disse, como eu disse a Ney, como eu disse no início, quando eu falei com vocês a respeito da nossa instituição da Projan, que ela ficou assim, muito colocada como ela seria de professores, de professores estaduais, municipais, professores. Então, é da mesma maneira como ela colocou a respeito de que todas as escolas, da mais chique apresentação, aquela que mais simplesinha, mas que deu às vezes muito mais trabalho do que daquela mais chique possível, nós somos a mesma coisa. Nós não queremos, quanto a Associação e quanto a Projan, fazer distinção de ninguém, de município, de estado, de particular, qualquer pessoa. É isso que está falando.